A gente vai fazer uma exposição aí agora mesmo pra vocês, hein? E por mais tem alguns aqui também. Vamos lá, Gainiz, então? Algo que eu vou te avançar, irmão? Marquinho Belami, por favor, urgente! A venda do meu pilão, que eu vou te ocupar o menino, senão nós vamos dar as contas com você, hein? Vamos lá! Primeiro competidor do concurso Berrote de Ouro, da sexta, da sexta, da sexta, da Cássia de Ouro, do meu amigo Barreto, diretamente de Goiânia, Zé Carpeta! Viu, Zé Carpeta? Viu! Estou vivendo a televisão, falou assim, estou vivo ainda e estou em Barretão. Alô, Zé, toque de saída. Ô, Zé, agora a coisa vai. Você foi eleito? Eu peguei nove mil votos, não fui eleito, não, mas aprendi muita coisa. Aprendi muita coisa. É mais uma das coisas. Oh, mano, toque de saída. Estradão. Agaixa o dia. Rebater duro. Queima do ano. Floreio. Alô, Alô. Alô, Alô. Alô, Alô. Alô, Alô. Alô. Alô, Alô. Alô, Alô. Você permite uma coisinha? Carlos Oscar, meu irmão. Merto Oscar, meu irmão. Por favor, Carlos Oscar Ele está aqui, aqui no palco Obrigado mais a ver pela sua presença aqui, cara E é necessário que a gente renda as unidades a esse moço que ele vem com a Comitiva Cavaleiros da Cultura vem aí distribuindo livros por todos os lugares onde ele passa e faz um trabalho muito espetacular o seu sempre bem-vindo por aqui Traz um microfone para ele aí, cara Em termos de cultura É uma família, é uma referência dessa nação, desde sempre até sempre Obrigado mais uma vez e a alegria de estar aqui naquele lugar você sabe que não tem nem como me disse a minha parte mais importante mais alegre, mais festiva da festa do peão é a que está no bolo E depois você dá uma passadinha que nós vamos fazer 20 anos de saudade, um bom dia, Marretos em homenagem ao seu avô, falou? Maravilha Só para te dar um dado Cavaleiros da Cultura já distribuíram mais de 600 mil livros em mais de 4 mil quilômetros percorridos, montados no Lombo do Amor E o trabalho continua o ano que vem e vamos completar o primeiro milhão o primeiro milhão de livros Isso sim é trabalho em plano da cultura Vamos aplaudir do amigo Carlos Oscar Niemeyer Magalhães também passou o Magalhães lá no fundo A gente vai ficando meio doido assim a gente vai passando Não é, Galdino? Não sei não Vamos lá Próximo competidor Diretamente em São José do Rio Preto Joaquim Paraguai Pode sair, Joaquim Estão de novo Rebatedouro Quem é o doado? Floreio É isso aí Vamos no próximo competidor Da cidade de Guaraná Pelo estado de São Paulo Tiago Costa Mais elegância, elegância quer dizer rapidez, rapaz Vamos que não, Tiago Estou pensando em tudo que é Toca de saída, Tiago Estradão É batido duro Quem é o doado? Floril 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 O próximo competidor da cidade do Odó, estado de São Paulo, Galo, vamos ver se o Galo toga de sair. Esse ladão, é batedouro. Queima do alho, florinho. O próximo competidor, diretamente de Belo Horizonte, nas Minas Gerais, Luiz Maia. Toque de saída. Estradão. É batedouro. Queima do alho. Florinho. Vamos que vamos. O Pedro de Alcântara disse que não deve falar o nome desse nome direito, não, porque a faca dele é muito violenta. Diretamente dissem, São Paulo, Carlinhos, Banco. Vamos lá, Carlinhos. Agora eu já falei, né? Carlinhos. Equipa da Lação, ó, eu quero agradecer o som, tá excelente, viu, aqui agora. Muito obrigado, Badalação. O som do século XXI. Ele é um som que não precisa de badalação, né? Ele já é badalação. Carlinhos, mano. Oi, Carlinhos, cadê o seu menino? O contato é três. Vou chamar mais uma vez. Direto de ISSEM, São Paulo. Jaiminho, do Escritório Brasil, por favor. Venha aqui até o palco, tá vendo o meu peão. E a comitiva do Milton Liso, a água do peão, já descarregou. Carmeiro, a coisa vai funcionar. Pois, Rota, eu não sei o que é, foi. O sol tá aqui, dentro do público. Então, Carlinhos, mano, ficou na estrada. O próximo, diretamente de Orindiuva, Pedro Henrique Biondo. Vamos lá, Pedro Henrique. Quer ver se o senhor não chega em tempo. Toque de saída. É um prazer, eu não sei o que é, é um prazer. É um prazer ou não. Você não sabe o que é, é um prazer. É um prazer. É um prazer, é um prazer. É um prazer. É um prazer. Estradão Rebateduro Queimadorio Rebateduro 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 Faiou? Está saindo som agora? Rebateduro 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 Música Música Jaiminho do Instituto Brasil, por favor, sua presença E, marcando presença aqui, Jefferson Koritiak, chefe de gabinete da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho Tá falhando esse aí, ó Ó, tá falhando o sem fio Atenção, badalação Tá falhando o sem fio Próximo competidor Vamos lá Atenção, badalação Dá uma olhada aqui que tá falhando o microfone sem fio Tá funcionando? Não tá Tá, tá falhando, tá que nem eu Tá falhando muito É bateria Então, vamos lá Vai nesse microfone, beleza? Isso Então, vamos lá Agora De São José do Rio Preto Guilherme Benassi Vamos lá, Guilherme O senhor Jair Bolsonaro O senhor Jair Ai, Ribeirão Preto Logo de saída Estradão Queimando o ar Floril Floril E vamos que vamos A coisa não pode parar De Barreto, São Paulo Branco Deu um branco Deu um branco Toque de saída Esse ladrão Que batidúr Que batidúr Queima do alho Floril Na sequência Direto de Cajamar São Paulo Leandro Leandro Berranteiro Tá, pois eu ia ver com você Paga de saída Eu esqueci meu tripé Você vai tomar o Janko, né? Vou Estradão Estradão Janko, que batidúr É leve Isso aqui é levinho Joga no bolso Que batidúr Janko, que batidúr Queima do alho Como é que está Como é que está Luz Já está Já está Já está Já está Já está Já está Floreio Vídeo Próximo Vídeo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 FLORINHO A CIDADE NO BRASIL 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 E agora, de São Miguel Arcanjo, Estado de São Paulo, Jean Ficaros. Senhor juiz, põe a nota à parte aí, finalista de vocês, não consta o nome dele. Toque de saída, Jean. Desse o microfone aí, por favor. Estradão. Vem bater a dúvida. Vem levoar. Vem levoar. Vem levoar. Vem levoar. O que é isso? O que é isso?